E aí, acabou de almoçar, pancinha cheia... É claro! Comeu aquela arroz com feijão, né? Aquela picanhinha... Não! Você não come carne? Come arroz com feijão? Não! Não? Você vive de luz? Não sei! Por quê? Ah, por causa de religião? Vamos ver se isso realmente influencia alguma coisa na espiritualidade? Nico! Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Márcio Araújo e hoje eu quero expandir o horizonte de vocês a respeito da alimentação e a espiritualidade. Antes de mais nada, se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações e deixa aquele like se gostar do assunto, tá legal? Bom, quando a gente fala de alimentação e espiritualidade, sempre aparecem várias lendas urbanas, né? Existe gente que fala que não pode comer carne para trabalhar com espírito, não pode comer alho e cebola, senão você vai ser influenciado numa meditação. Então, o que tem de verdade, o que tem de mentira nisso daí? Antes de prosseguir no assunto, eu recomendo que vocês vejam a respeito dos mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, tá? Já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, basta vocês procurarem, tá legal? Eu não recordo agora o nome certinho para falar, tá? Mas procurem sobre isso porque vai influenciar um pouco no que a gente vai falar aqui hoje. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, em um planeta de expiações e provas e mundos primitivos, é normal, é comum que se consuma a carne. Ah, mas por que disso? Porque são planetas, são locais mais densos e para se manter dentro dessa cadeia, para se manter vivo nesses ambientes, o consumo da carne é necessário. Em mundos primitivos, ele é primordial. Aliás, ele vai proporcionar que a espécie evolua a ponto de gerar seres ominais, tá? Vamos sair do reino vegetal, animal, mineral, aquela coisa toda que é típico dos planetas primitivos, e gera a primeira espécie ominal, a espécie que se sobressai e gera um ominal. Não necessariamente é um símio, um homem pode ser um cavalo, pode ser um peixe, pode ser um morcego, um lagarto, pode ser qualquer um, ele vai se sobressair, começar a desenvolver a inteligência, ter aspectos diferenciados dos animais, vão andar sobre duas, três, quatro patas, vão conseguir desenvolver trabalhos manuais, vão desenvolver inteligência, linguagem. Então, nesse momento, a carne, o consumo da carne é necessário para ajudar nesse desenvolvimento, que é puramente biológico, para comportar o que vem do espírito. O espírito já está pronto, mas para a formação física comportar o que vem do espírito, é necessária a carne neste momento. Quando a gente dá o passo e que se estabelece os ominais, esse planeta passa a receber espíritos que podem fazer um desenvolvimento ali, geralmente são degredados, tá? E que vão desenvolver um planeta de expiações e provas, e aí a gente já começa a criar civilizações, toda essa coisa, o consumo da carne ainda é necessário, mas em um determinado momento, já começa a aparecer uma compaixão, um amor. Então, nesse momento, começam as discussões a respeito do consumo de carne ou não, certo? Aí começam a aparecer os vegetarianos, que seria o primeiro estágio desse processo de parar de comer carne. Futuramente vão aparecer os veganos, qual que é a diferença? O vegetariano, ele não come a carne, mas ele consome o ovo, ele consome o leite, usa produtos que foram usados em animais ou que são extraídos de animais, certo? Ele não consome a carne em si. O vegano, ele já abole todo esse resto, não consome nada que possa ter passado perto de um animal, tá? Seja em teste, seja do próprio animal. Ele vai consumir só coisas de origem vegetais, onde o consumo de animais é totalmente abolido. É a alimentação que vai aparecer num planeta de regeneração, tá? Quando há uma mudança quântica nessa humanidade, que ela começa a sair das expiações e provas e ir para a regeneração. Então, nesse planeta, o consumo da carne acaba sendo já totalmente abolida. A Terra está em transição, nós vamos sair das expiações e provas para a regeneração. Vamos parar de comer carne? Em um determinado momento, sim. Mas, enquanto há transição de uma coisa para a outra, há também a transição alimentar, isso é normal, certo? Não é uma coisa que é de uma hora para a outra forçada. É normal, as pessoas aos poucos vão indo assim. Quando se chega num planeta de regeneração, a discussão já é outra. Não é mais se o consumo de carne é necessário ou não, porque eles já começaram a abolir já em tempo. Já é se o consumo de vegetais é necessário ou não, porque eles começam a olhar para o vegetal, para o ser vegetal, para o reino vegetal, como um irmão igual e não como um algo inanimado que está ali para me servir. Então, em planetas de expiações e provas, nós começamos a olhar dessa forma para os animais e paramos de comer os animais. No de regeneração, começa-se a discussão de parar de se consumir os vegetais. Meu Deus do céu! Aí você pergunta, nós vamos comer o quê? Na frente de comida, só passa iFood. Conforme você vai tirando seres da sua alimentação, conforme você vai sutilizando a sua alimentação, você passa a sutilizar também o seu corpo. Tanto que em planetas de regeneração, já começam a ter mais ligação com a quarta dimensão. Porque isso é o estágio, vai adiantando. Então você vai ficando cada vez mais sutil. Chega a um ponto que o seu corpo físico e seu corpo astral já não se diferem tanto, ao ponto de que às vezes você nem precisa reencarnar mais, porque o corpo físico e astral estão quase ali idênticos. Em muitos planetas do universo, isso é uma realidade. O corpo físico deles equivale ao nosso corpo astral. Para vocês terem uma noção. Tá, mas você ainda não respondeu. O que é que o cidadão como quando chega a um ponto desse? Ele vai se alimentar de energia prânica, do ar. Não tem meditações que as pessoas começam a fazer uma respiração de energização prânica. Então, eles vão fazer só isso. Ou também absorver a energia do sol, o famoso se alimentar de luz. Eles vão passar a viver disso. São raras as vezes que eles vão comer um vegetal. Seres que estão nesse grau, quando vão trabalhar, fazer algum trabalho, em locais mais densos, para se recompor, tem vezes que eles precisam comer vegetais. Mas, via de regra, e são vegetais assim, frutas, legumes que não matam a planta, né? Uma maçã, uma berinjela, coisas assim. E quando se consegue dar esse salto de se alimentar só do prana e não necessitar de mais nada, então já começa a caminhar para muitos felizes. Entendeu? E muitos felizes já não se consome nenhum tipo de alimento, não é necessário. Agora, existem muitas coisas. Tem algumas religiões, por exemplo, que dizem que não se pode comer cebola e alho durante uma meditação, porque atrapalha. Outras já dizem que você não pode comer a carne no momento que vai fazer um trabalho de energização mais sutil. Por que que se falam isso? A questão do alho e da cebola, eu não vou entrar muito no mérito, porque eu mesmo nunca parei para estudar isso daí. Eu sei que existe, tá? Até um primo meu, que é budista, faz meditação e tudo, ele já falou sobre isso comigo, até propus para ele fazer uma experiência, né? Para ver se realmente isso é verdade. Botar a prova, né? Mas ainda não tiramos conclusões a respeito. E temos também essa outra questão que eu estava falando, alguns trabalhos energéticos pedem para se não comer carne. Por quê? Primeiro que quando você come a carne, você absorve a densidade que está junto com aquele alimento, tá? Então o seu corpo fica mais denso. E quando você precisa de um ectoplasma um pouco mais sutil para determinados trabalhos, o comer a carne atrapalha. Não é que é errado, tá? É como se fosse assim. Você não vai fazer um exame e o médico fala, ah, toma água tantas horas antes, não come isso, não come aquilo, que pode dar alteração no exame. É errado comer aquilo que você ia comer? Que você deixou de comer para fazer o exame? Não. Mas para fazer o exame você precisa para alcançar aquele resultado. Mesma coisa. Tá legal? Então não tem o errado em fazer. Existe sim. Conforme vai se evoluindo, as coisas vão mudando, inclusive a alimentação. Tá certo? Bom, sobre alimentação e espiritualidade, era isso que eu queria expor para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser falar mais alguma coisa a respeito, amplificar aqui o assunto, pode deixar aqui nos comentários do canal ou para o nosso e-mail, marcioraújo.duvidas.gmail.com Tá legal? Prometo que eu respondo. E é isso, gente. Quem não for inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like se gostou do assunto, se não gostou, deixa o dislike para a gente saber, não tem problema nenhum. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Música 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 Música